Ô, 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 laaaa! Eu sou o Felipe Neto. Maluco, desde o bagulho do vírus, maldito, não voltou 100% da... Eu sou o Felipe Neto. Diga bem, vem para mais um vídeo. Eu decidi que eu quero gravar mais vlog esse ano. Vocês gostam, eu gosto de gravar. Eu me sinto bem, me sinto feliz, entendeu? Então, eu tô aqui com o cabelo pra baixo pra vocês. E tô aqui acompanhada de Samantula. Cê tava alimentando a minha cachorra? Não. Samantula. A Samanta tá quebrando a minha cachorra, gente. Ela agora não sai daqui toda vez que a gente tá comendo. Ela acha que ela vai ganhar comida. Meu Deus, eu tô filmando que nem um... Nossa. Hoje é um dia especial. Várias coisas vão acontecer. E aí eu decidi que eu vou... Vou gravar, cara. Eu não sei nem qual vai ser a thumb e o clickbait desse vídeo. Eu só vou gravar, mostrar pra vocês como é que é um dia da minha vida. Que tem estádio, que tem encontrinho aqui em casa, tem coisas. E vê até onde a gente vai, entendeu? O que que vai desenrolar. Então, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo. Pra você dizer pra mim que você quer mais vlog. Eu preciso saber se vocês querem. Se você não quiser mais vlog, cê não precisa dar like e nem precisa se inscrever. Mas se você quer, se inscreve e deixa o like. Que aí vai ser a minha resposta. Até começo de estar com feijão no dente que eu acabei de comer feijão. Daqui a pouco vai ter uma festinha surpresa pra Aline. Ela não sabe, por isso que eu tô falando baixinho. Então vocês vão acompanhar a festinha de aniversário surpresa pra Aline comigo. Vambora nessa jornada. Já volto. Ih, já estamos aqui nos preparativos, né? Tamo aqui preparando tudo pra mini festinha. Gente, é mini festinha mesmo, tá? É só um bolinho. Aqui a gente é assim. A gente aqui é... é... tem chiqueza, mas tem humildade também. Aí parece que teve algum acidente de percurso que o bolo... Que que aconteceu aqui, Samanta? O bolo... Samanta, o bolo sofreu um acidente de carro, Samanta. É, eu acho que foi na hora de vir, mas... Parece gostoso, né? Parece gostoso, parece, mas que ele tá so... Tadinho. Eu vou comer só uns morados. Tá sofrido. Quero dar parabéns aí pro verão carioca. Aliás, galera, uma notícia pra vocês é o seguinte. Pela décima quinta vez... Nossa, fica tão esquisito quando a gente se filma se filmando, porque... É uma posição estranha, né? A gente vai trocar todos os móveis da sala. Então, essa sala vai se transformar em outra coisa de novo. Aí eu vou gravar vlog mostrando a sala nova, porque agora eu quero... Quero trazer vocês mais pra dentro das coisas, dentro da minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Vai, Depp! Mexe com minha estrutura. O quê? Sara todas as feridas. Então, aí vai mudar tudo. Tô filmando, tô filmando. Ai, meu... Ah, Depp tá aqui. Ah, Depp tá aqui. Vem, Depp. Depp, vem. Passa pra cá. Vem, Depp. Depp! Vai. Peraí, gravamos. Tá, cara. Vem, depp. Vem, depp. Aguente, aguente. Vem, depp. Vem, aí aonde eu vou ficar. Ai, m****. Droga, não pode falar pra lá, pra eu... Oh, meu Deus, não vou descarcar a massa. Ahn? Não, não, não. Parabéns! Parabéns! Surpresa! Parabéns! Segurança vão vir correndo. Parabéns! Uhul! Pelo seu aniversário! Uhul! Obrigada! Eu tô nervosa! Ai, ela foi ótima! Deixa eu tirar isso também. Moleque, a segurança vão vir como? Achando que deram o tiro. Gente, obrigado! Eu acho que o celular vem... Tá vendo? Obrigada! Que a casa mais que gosta! Uhul! Aí, já foi o maior tempão teu aniversário, Aline. Mas tá aí a festinha surpresa. Ah, você acabou! Não, o bolo sofreu um leve acidente ali, tá? Ele nasceu com um pouco de metamorfose facial, mas ele tá bom. Tá gostoso. Ah, meu Deus! Vamo, vamo comer, vamo comer. Obrigada, Felipe. Minha orelha, meu Deus do céu! Minha orelha sensibilizada pela dor do piercing! Pronto. Já estou prontinho. Olha que camiseta linda. Chegou hoje, cara. E vocês vão me acompanhar no estádio. Meu Deus, eu tava filmando aqui que nem um competente. É, filmar no espelho é uma bosta. Pera. Bem melhor. Então, vocês vão me acompanhar no estádio. Eu vou ver o fogão jogar. Hoje é contra o Nova Iguaçu e eu espero sair com a vitória. Cara, se eu não ganhar, eu vou cancelar esse vídeo. Eu vou ficar muito irritado. Então, continua assistindo e torce pra ganhar. Pera, sabe? Perder pra Nova Iguaçu não vai ter como, né? Se perder, eu vou ficar... Cara, eu vou ter uma crise aqui de... Uh... Bu! Assustou, né? Indo para o estádio. Muito feliz! Muito feliz! 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 Nossa, só eu. Muito feliz! Eu tô feliz! Tô muito feliz! Indo para o estádio. Oh, oh, oh! Estamos indo para o estádio. Oh, oh, oh! Indo para o estádio. Oh, 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 oh! Pô, mas olha esse clima pra ir pro jogo, mané. Pelo amor de Deus, Rio de Janeiro. Reage, Rio de Janeiro! Bota um cropped! Oh, fogo olê, olê, olê! Fogo olê, olê, olê! Tamo aqui, galera. Chegamos de mascarinha. Tem que ficar de máscara nas dependências, né, públicas. Agora a gente vai passar ali pela catraca, dar o ingresso e subir pro Camarote. E aqui, o estádio mais lindo desse país. Coisa maravilhosa! Ah! Que chuvinha bosta. Vai prejudicar o espetáculo, né? Porque Botafogo e Nova Iguaçu, né, seria um grande espetáculo, nível de futebol europeu. Vai botar a unha. Quero, obrigado. Eu precisava de um cortador de ar. Tudo que eu precisava era um cortador de unha agora. E acabou de sair, gol do fogão! Fogo! 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 Golaço do menino Matheus Nascimento. Gente, comam mais aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui é muito caro, gente. Come aqui, por favor, cara! Ô Zé! Zé! Faz valer, Zé! Come aqui, Zé! Sem palavrão, hein! Ah, caramba! Não acredito nada. Que colasso! Que colasso! Que colasso! Que colasso! Olha a letrinha do nosso menino de 17 anos! Ele é só um menininho! De 17 anos, meu amigo! 17 aninhos! Você pagou com traição. Vai, vai! Vem agora. Ó! Que bosta! Que cruzamento tosco! Agora vai. Ô, meu Deus do céu! Ô, meu Deus do céu! Ô, meu Deus do céu! Pô, eu tinha pedido uma salinha, cara. Eu gosto de fazer. Mas é narcisista. Eu vi, eu vi fazer. Zé! É. Olha pra mim! Você é lindo! O final de jogo! 2x0 fogão. Foi bom, tamo feliz. Dois gols do menino Matheus, de 17 anos. E, é... E, sério, tô... tô muito feliz. Feliz de ter trazido vocês pra esse dia. Feliz de ter ganhado. Agora eu vou voltar pra casa e finalizo o vídeo lá, tá? Eu já volto. E assim chegamos ao final de um dia. Um dia que foi muito feliz, muito alegre, muito contente pra cima. Mas que você só pôde acompanhar porque você tá inscrito aqui no canal. Porque esse não é um vídeo que vai viralizar. Esse não é um vídeo que vai sair por aí. Galera comentando. Então, é só pra quem é fã. Só pra quem é inscrito. Então, se inscreve no canal. Clica no like e eu vejo vocês no próximo vlog. Olha quem tá chegando aí. Entendeu? Tão chegando também, pra fazer companhia. Bora. Samanta, vamo maratonar os filmes do Jim Carrey. Maracanã. Vamo maracanã os filmes do Jim Carrey. A gente convidou que a gente vai maratonar os filmes do Jim Carrey. Então, senta o dedo no like. Se inscreve. E faz o Emmy do Matheus Nascimento. Aqui, ó. É o sinal do nosso menino. E é isso, gente. Um beijo grande. Que foi, Depp? Tu pá... Depp, pelo amor de Deus. Eu tenho que terminar o vídeo, Depp. É nóis, galera. Beijo. Tchau, tchau.